Gente, começando mais um vídeo de eFootball Prevolution Soccer apresentado por Mielis Cunha, seja muito bem-vindo peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal O time conquistou uma boa vitória no primeiro jogo e vê a partida de hoje como a possibilidade de se desgarrar da maioria dos adversários e assumir a condição de favorito ao primeiro lugar no grupo com a possibilidade de encarar um adversário menos qualificado na próxima fase Vamos ver se eles conseguem traduzir este pensamento em gols Olha este estádio, é impressionante Um dos mais bonitos que eu já vi Vamos lá Isso aqui é sendo Aí é o Bu Bu Chená, não sei lá como é o nome do estilo O time passou com vitória pelo primeiro desafio da fase de grupos Vamos ver se mantém o nível hoje Milton, pela qualidade técnica, pelo entrosamento dos jogadores capacidade da comissão técnica e pela vontade de vencer que eles já mostraram na primeira partida eu entendo que eles entram muito bem para o segundo jogo e podem ir adiante na competição Vamos lá nessa vela parte em Fortaleza O Castelão Vai tentar chegar na linha de fundo Eu vacino, mano Aí ele pensou, vou botar o cara para correr Bola enfiada Vai, 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 vai Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bolto perfeito em Gollard. Replay do gol aí. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Buxanaba. Toca a bola. Droga! Bola enfiada entre a marcação. Recebeu livre na ponta. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Uia, mano! Chegou pesado e fez falta. Recebeu o passe. Vem a batida. Uia, mano! Chegaram com perigo, mano. Chegaram com muito perigo. Eu não consegui desarmar eles. Tinha três em cima deles. Uia, mano! Grande defesa do goleiro! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Lá vem o time para o ataque. Deixou todo mundo pra trás. Vem a batida só. Olha o segundo gol! 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 Caramba! para a alegria da torcida do Castelão olha só essa imagem parou, mirou chutou no canto o time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem bem, com 2x0 a favor você pode ficar mais tranquilo mas não pode ficar mais relaxado vai quietu Felipe Alves a metida de bola pela direita a metida de bola vai, 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 vai ah, o cara está no pezinho 2x0 a gol, 2x0 a gol 2x0 a gol, 2x0 a gol vamos lá vamos lá vamos lá golaço golaço parece que não acaba mais que goleada com 3 gols de vantagem o jogo está decidido eu sei, meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro mais difícil ainda para eles eu ser goleiro deles mas com um chute como esse não tem goleiro que defenda muito menos eu agora no placar 3x0 vamos lá olha só olha só olha só olha só olha só olha só que falta que falta falta de perigo de gol ele está no ataque nem houve falta que falta qual foi a falta que houve aí juiz ele é muito habilidoso ninguém tira a bola dele que bosta a batida essa aí entrou a jogada para o Bento foi ótima só uma confusão do Bento ali olha o vacilo 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 Alessandro Alessandro se manda por ataque ali para a esquerda vai 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 caramba estamos presenciando uma senhora é Dianandu bola não queria entrar cara em tudo na vida você precisa ter sorte ainda mais um bolhador essa sobrou para ele e ele guardou a esquerda É um massacre em campo. Bela roubada de bola. Olha, mano. Não sei trivlar. Ele está parando o jogo. Ele está marcando a falta. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Falta nenhuma. Falta nenhuma. Olha a batida. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. E muito. Juninho. Está segurando a perna ali. A coisa é preocupante. Dá para ver pela cara do treinador que ele também está preocupado. Muito azar perder um jogador como ele agora. Acho que ele vai ficar em campo. Pelo menos para fazer número ali. Chegou a hora da substituição. É. Demorou para mexer, né? E não sei se vai dar tempo não depois dessa mexida. Não vai acontecer mais não. O juiz está encerrando a partida. Meu Deus. 4x0 sobre o Buxenava. Vamos ver aqui. O Boca Juniors perdeu de novo. O Boca Juniors ganhou do meu grupo. O Boca Juniors ganhou do meu grupo. E aí Eu vou jogar contra o Pogotá. Próximo jogo. Obrigado. Vamos salvar. Vai gravando tudo. Tudo ok. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário. Like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquei com Deus. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. E até o próximo vídeo.